Olha, após aplicar laxante por engano em um paciente, uma enfermeira de Paracatu foi afastada do hospital. Deixa eu chamar a nossa repórter, Ana Paula, ela que tem mais informações em relação a isso. Ela aplicou laxante na veia, Ana Paula, que história é essa? É isso mesmo, e o paciente não precisava dessa medicação, Rafael. Isso é um caso extremamente delicado, né, esse que aconteceu no hospital lá em Paracatu. O hospital confirmou que realmente se trata de um engano, que esse engano realmente aconteceu e informou ainda que a administração cumpriu o protocolo para casos assim, que é imediatamente afastar a profissional. O hospital informou ainda, por meio de nota, que agora estuda dentro das formas legais, dentro das normas legais, melhor dizendo, quais são as penalidades previstas para casos dessa natureza, para erros técnicos dessa natureza. Nossa equipe entrou em contato para saber o estado de saúde, né, desse paciente. Eles não deram muitas informações, mas nos informaram que ele passa bem e que já ganhou alta do hospital, Rafael. Obrigado, Ana Paula, pelos detalhes. E claro, a gente vai seguir acompanhando essa história.